Música Paulinho da Viola bem disse que visto do alto o desfile da escola de samba favorita, mais parece o céu no chão. É lindo mesmo e entre as estrelas que desfilam na passarela do samba estão famílias inteiras que vivem o carnaval e uma linda tradição passada entre as gerações desde os anos 20. Abram alas que hoje a família é de carnaval. E para conversar comigo sobre as famílias carnavalescas estão no estúdio a tia Glorinha que é presidente da Ala das Baianas do Salgueiro, a Raquel Valença filóloga e jornalista e o Mauro Quintaz que é carnavalesco. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Tia Glorinha, claro, vou começar com você, né? Quantos anos de samba, primeira lembrança de carnaval que você tem na memória? Olha, desde o útero da minha mãe, desde criança, né? Minha mãe saía de Baiana e nos levava na quadra, que é a quadra do Salgueiro mesmo, era lá na comunidade, né? Então ela nos levava, eu, minha irmã mais velha e meu irmão mais velho, de mãozinha dada só para assistir, assistir um pouquinho para casa. Depois ela ia para o samba, né? Eu fui criada assim. E aí fui tomando o gostinho, né? Fui tomando o gostinho. Aí saí em ala de comunidade, que antigamente era Cabrocha, né? Saí na ala de comunidade, que era Cabrocha. De Cabrocha eu passei para a Ala das Baiana. A Ala das Baiana saí 23 anos. Aí dali eu passei para a diretoria, fiquei dois anos na diretoria, com a presidente Jurema Gaston. E deixa eu te perguntar uma coisa, a família veio juntas sempre? Sempre. Família toda no carnaval, Tiago? É, minha filha, meu filho, meu neto. Só o marido que não, o marido gosta, mas ele gosta de assistir. Também tem que gostar pelo menos, né? Torce, torce. Raquel, primeira lembrança de carnaval na sua vida? Olha, as minhas lembranças de carnaval são bem diferentes das da Tia Glorinha, porque eu fui criada, nascida e criada na Zona Sul, em Copacabana. De modo que a minha família não era de samba. Era no máximo de carnaval, no sentido de levar a gente a bailinhos infantis. Mas quando nós começamos a crescer, com 13, 14 anos, a minha mãe já achava que o carnaval do Rio não estava próprio para a nossa... Dizia que era muita indecência nos bailes e tirava a gente do Rio. Íamos para fora do Rio. E eu só fui despertar para o carnaval das escolas de samba, já casada, quando eu morava em Brasília e comecei a ouvir, numa escola de samba de lá, os sambos do Silas de Oliveira. De modo que, quando eu voltei a morar no Rio, em 71, eu me aproximei do Império Serrano. E a minha grande preocupação, porque eu lá me sentia muito bem, a quadra do Império foi, assim, um lugar onde a primeira vez que eu pisei, a quadra ainda era descoberta e o chão era um terreiro mesmo, de terra. E eu me senti muito bem ali, como se eu tivesse nascido ali. E eu tentei, então, proporcionar às minhas filhas essa vivência. Então, elas frequentaram a quadra do Império, a mais velha, desde os seis anos. Quando o Império foi campeão, em 72, eu levei ela para um piquenique, que havia, comemorativo, e ela diz que é uma das maiores lembranças mais nítidas que ela tem da infância, e ela só tinha seis anos, era aqueles sambas do Império sendo cantados naquela comemoração. E a minha outra filha foi imperiana desde a barriga também. Você não nasceu numa família carnavalesca, mas acabou trazendo açúcar. Criei a minha família carnavalesca, que é o meu motivo de orgulho, porque hoje no Império as minhas filhas saem, os meus netos saem desde pequeno, e a minha netinha menor, que está com oito anos, esse ano já saiu no ensaio técnico e ano que vem já vai desfilar. E facilita bastante para quem gosta de carnaval trazer a família, né? Agora, Mauro, você não nasceu numa família de carnaval, mas hoje cria muita coisa bonita para o carnaval, né? Como é que você entra para essa família? Pois é, eu entrei meio de paraquedas, né? Tinha uma necessidade financeira. Eu era funcionário do metrô do Rio de Janeiro, eu era desenhista, projetista, e meu pai cuidava da conta bancária do carnavalesco Max Lopes. E nesses papos de aplicações, e ele falou, meu filho é desenhista e coisa e tal, ele falou, manda ele ir lá no barracão, quem sabe tenha uma vaga para ele. Então, eu comecei a trabalhar com o Max, e isso já tem 31 anos, né? Isso vão 31 anos. Então, eu saía do metrô, eu pegava de 8 às 5 e meia no metrô, chegava às 6 horas no barracão ali da Francisco Bicalho, e ficava até meia-noite, fazia 6 horas de expediente, né? E isso foi me envolvendo, foi me envolvendo, foi me envolvendo. Era um momento onde o Max estava reestruturando também a equipe, né? É um universo familiar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Entrar nesse universo é, tem que pedir licença. É, então eu comecei a trabalhar com ele, ele precisava de um diretor de barracão, aí eu fui galgando dentro dessa hierarquia carnavalesca, esse meu caminho, né? E comecei a arriscar figurino, enfim, quando eu me vi, eu já estava sendo contratado pela Capixosa de Pelares, trabalhei com o João Trinta também, e já era carnavalesco. Você não acha, Mauro, que o carnaval é comparável a um vírus? Ele entra no corpo da gente e vai enfeitiçando, né? Você vai ficando tomado por aquilo, não sei se você tem... Eu saí de um núcleo totalmente diferenciado, não tinha nada a ver com essa história, e eu dormia no barracão, eu tinha o meu quarto, eu comecei a... Fiz uma imersão ali. Deixa eu perguntar uma coisa para a Tia Glorinha aqui. Tia Glorinha, como é que é ver uma pessoa como Mauro, que acontece em outras vezes também, né? chegando, entrando para essa família? Para quem está lá desde sempre, como é que é receber um universitário, receber pessoas que vêm de fora desse mundo? É uma coisa diferente, porque comunidade com universitário, né? É mais difícil, né? A gente fica balanceado. Mas depois deu tudo certo, né? A união, a união faz a força, né? Ele já foi também nosso carnavalesco lá do Salgueiro. Foram quatro anos. Como é que a senhora se sente vendo ele agora em outro lugar, levando coisas lindas para lá? Maravilha, maravilha. Que Deus abençoe ele, que o caminho dele sempre seja... Mas na hora de calcular o resultado final... Pesa, né? Pesa, né? É assim, eu sou assim, eu penso assim, eu acho que tem que ganhar aqui, merecer. Eu sou salgueiro, doente, sou apaixonada pelo salgueiro. Mas a mangueira ganhou porque ela mereceu, certo? Porque ela mereceu. Então, não podemos brigar. Uma pessoa naquele momento depois passou. Isso é interessante pensar, assim, né? Que em alguns casos, inclusive a rixa entre as escolas é tão grande, que famílias podem ter problemas se tentarem se unir membros de uma escola e outra, né? É engraçado, Yasmin, sobre essa questão da absorção de pessoas que vêm de fora da comunidade. Eu estou no Império Serrano há 45 anos. E eu sempre tive a preocupação de ser mais do que uma componente. Eu não quero só desfilar no Império Serrano. Isso é uma coisa que eu também passei muito para minhas filhas e para os meus filhos. A gente não é só uma pessoa que desfila no Império Serrano. A gente tem que fazer parte. Tem que estar na escola todo o tempo. Tem que participar das festas. Tem que participar de todas as atividades. E tem uma coisa engraçada que é o reconhecimento, né? Eu me lembro que eu considero a minha certidão de negritude, né? É que durante muitos anos tomei conta da ala das crianças do Império. E aí lá, em determinada diretoria, eu e o Alfredinho, que era o diretor de harmonia, fomos afastados. E aí eu encontrei na Rua da Alfândega com um compositor do Império e ele me disse assim, Raquel, você não pode imaginar, é um absurdo o que está acontecendo no Império. Aí falou, o presidente botou para tomar conta da ala das crianças um casal de brancos. Você acredita, Raquel? Botou branco para tomar conta da ala das crianças. Ele revoltado. Então, eu percebi que ele me via como uma pessoa da comunidade. Para ele, eu era como o Alfredinho. Porque eu estava ali. Você estava ali dentro mesmo. Não importa de onde eu vim, não importa qual é a minha etnia, não importa nada. Importa que eu sou dali, eu faço parte, né? E quem não faz parte é visto com uma certa reserva. Mas quem faz parte, não importa de onde veio, está ali com a gente. Então, eu fico muito orgulhosa por isso, né? E sempre disse isso à minha família. A gente não tem que desfilar no Império Serrano. Isso é para qualquer um que pague uma fantasia. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos do Império Serrano. O Carnaval o ano inteiro, né? O ano inteiro. A gente foi, inclusive, conhecer uma família na Unidos da Tijuca. Gravamos uma matéria com eles. Então, a gente vai assistir, ver o que eles têm nessa vivência deles para compartilhar aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo. E na volta, você vai acompanhar a visita que a nossa equipe fez à família do diretor de Carnaval, Alcides Quenga. Não sai daí. Estamos de volta e no programa de hoje, a gente conversa sobre famílias carnavalescas. Agora, você vai acompanhar a visita que a nossa equipe fez à família do diretor de Carnaval, Alcides Quenga. Eu estou aqui com Alcides Quenga, que é membro de uma família toda envolvida com o Carnaval. É diretor de Carnaval também de uma escola aqui do Rio e é taxista. Ele vai levar a gente, a nossa equipe, para encontrar o resto dos seus parentes. Vamos lá, Alcides? Vamos lá. Alcides, a gente está indo aonde? Agora, nós estamos lá no bar do meu sobrinho, Caicena, que também é compositor. Lá, nós vamos encontrar com a minha irmã, que é a Porta Bandeira, Ruth Alves. Com mais duas irmãs também, que eles filam no Carnaval. E com a minha esposa, Viviane Martins, que tem um projeto de mensagem em Porta Bandeira. Olha o povo da Sandra aí. Oi, boa tarde. 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 Gente, me conta um pouco da história de vocês com o Carnaval. Como é que é? Como é que foi? Então, o que acontece? Nós somos ligados pela mãe. Nós somos de pais diferentes, ligados pela mãe. E meu pai era militar e evangélico. Então, assim... Glória a Deus por isso. Por ele, né? Eu ia... Ele era tão conservador que na nossa casa, né? Nem tinha televisão. E as minhas irmãs falam que mesmo eu se imitava à Porta Bandeira, sem nunca ter visto. E aí, eles faleceram. Eu era muito nova. E eu fui morar com ela. E aí, ela sempre gostou de Carnaval e tal. E aí, foi quando eu comecei mais a assistir. E aí, graças a Deus, não parei mais. E aí, a família teve que vir junto, porque elas já gostavam, né? Elas eram desfilantes. Vocês são desfilantes, né? É, elas são desfilantes, né? Elas já gostavam. Ele e meus irmãos já participavam também. E o restante da família? Qual é o movimento de vocês? Eu comecei nova no samba, sempre com gente de Carnaval. Com três anos de idade, eu desfilei na minha primeira escola, que era o arranco da gente dentro. Porque o meu cunhado, que eu fui criada com ele, então ele me incentivou a desfilar. E dali, eu não parei mais. Vocês estão sempre unidos. Para onde um vai numa escola, todos vão atrás? Obrigada. Obrigada. Onde vai a corda, vai a caçamba. Tem mais gente, querida. Tem mais gente. São uns 15 pessoas desfilando. Da família. É quase uma hora. E você, Vera, o seu envolvimento no Carnaval? Na escola de samba também, eu já fui ritmista, né? Já toquei o chucário. E também ajudava, na escola de samba também, a fazer fantasias também. Adelicista? É, adelicista. Mas por que você falou de tocar? Porque a escola era pequena. E na grande, fica mais tempo de treinar e tal. Aí eu venho a paradinha. Mas eu tenho carteirinho de ritmista. Não quer voltar? É, de repente, quem sabe, né? Qualquer dia, voltar para bateria e tocar. Profissão. Tem alguém que tem o Carnaval como profissão? Eu tenho como profissão. Hoje eu sou diretor de Carnaval da Renascida de Jacarepaguá. Já fui diretor de Carnaval de outras escolas. Inclusive do Porto da Pedra, quando ela estava lá, eu dirigia ela. Vocês são remunerados? Quem é remunerado da escola? A Ruth, eu. Eles são remunerados. Minha remuneração começa a partir da disputa de samba. A gente disputa o samba para, se ganhar, a gente ser remunerado. Um prêmio. Hoje eu trabalho no Amigo de Padre Miguel. Sou remunerada por isso. Eu trabalho com o casal de Messalho Porta Bandeira. Eu conheci a Ruth antes de conhecer o meu marido, que é irmão dela. Como nós somos profissionais, principalmente a gente, elas são mais foliões, mas a gente que é profissional, digamos assim, o Caio meio que indiretamente como é compositor, mas é um profissional do Carnaval, então por mais que a gente tenha amor por uma escola, a gente não tem essa coisa de, ah, eu só fico nessa escola. Porque se amanhã eu tiver que trabalhar numa outra escola que não é a minha de coração, eu vou me dedicar, porque eu sou profissional do Carnaval. Ruth, eu queria acompanhar um dia de ensaio teu. Quando é? Vamos, aos sábados. Alguém me acompanha aqui? Vamos lá, eu levo. Tamo junto. Vamos lá, Caio? Vamos, vamos com tudo. Curtiu o ensaio da União da Tijuca. Diz pra mim a responsabilidade de carregar um pavilhão de uma escola. Então, eu sempre costumo dizer que a responsabilidade vem pelo amor que as pessoas têm pela escola. Independente dela ser do grupo especial, da elite do grupo especial, ou ela de lá na Intendente Magalhães. E aí a responsabilidade vem disso, da gente querer retribuir o amor que essas pessoas têm pelo nosso familiar. Que emoção que você sente quando você vê a sua mãe na Avenida Bailando? É uma emoção condicional. É minha mãe, né? O que ela faz, a arte que os dois fazem, bailando na Avenida, desfilando. Eu tô ali do lado, fico agoniado, querendo roda, roda, danço, danço. E cada vez que eu rezo mais pra ela fazer, mais eles fazem coisas inexplicáveis. Quando você chegar, entrar no destino lá e você olhar e falar assim, caraca, hoje é meu dia. E depois você fica naquela ansiedade, aguardando a quarta-feira de cinza. Aí na quarta-feira de cinza ela é mais tensa, porque eu tenho que me preocupar com as minhas notas. Com as minhas notas, tenho que me preocupar com as notas dela, torcer pelas notas dela. Quando ele, o samba dele, quando ganha, torcer pelas notas do samba dele. Então, quer dizer, é uma coisa muito tensa. É tudo a realização de um só, né? É simples fato de gostar. É simples fato de você ver que você nasceu pra aquilo, de você ver que aquilo faz parte de você. E a emoção de ver teu filho compondo um samba que é vencedor? Eu não anuncio o samba do meu filho e com o enredo que eu era super fã, que até hoje eu me lembro da morte do Ayrton. Eu só gritava assim, gente, quando eu vejo as imagens eu fico até com vergonha. É meu filho! É meu filho! É uma família então unida pelo samba? Muito unida, muito unida. E muito unida também pelo que faz bem ao... E o carnaval pode vir a vocês? Muito! Muito demais! Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer assim, sabe? A gente tem uma certa moralzinha no samba, as pessoas reconhecem a gente, mas é como eu digo, a gente não caímos de paraquedas, tá? E tu é lá de trás, a gente vem sofrendo. Esse aqui é o meu sobrinho Caio, que hoje é compositor. Já ganhou dois samba na Tijuca, entendeu? Dá pra cantar algum desses samba, né? Dá, dá. Inclusive tem um irmão, praticamente irmão meu que tá ali, Gustavo também, que é um dos compositores. Cadê o Gustavo? Gustavo! Gustavo! Vambora! Acelera Tijuca, eu vou com você, nosso lema é vencer. Guiando o futuro, que o sonho construiu, aí com o senador, vai começar, vai começar. Libera a pista para a emoção, foi nada a partida, prepariu seu coração. Tijuca, a hora chegou, quem será o vencedor? Dois animais, agilidade, a respirar, velocidade, impressionante. A ousadia, a internet ultrapassou a energia. A equipe anunciou, no pit-top, o piloto, o barro, e lá com a almeida, por a cadência do samba. Numa corrida, maluca e preta de bambas, tentando trapacear. Eu moro e eu tô na pista, e vou pra trás, o brigadinho. Estamos de volta, e no programa de hoje a gente conversa sobre famílias carnavalescas. Comigo aqui no estúdio, a tia Glorinha, presidente da ala das Baianas do Salgueiro, a filóloga e jornalista Raquel Valença, e o carnavalesco Mauro Quintais. Gente, bem energético, né, ver a família junta ali, você vê que ele tá numa outra escola, mas tá ali vibrando e tal. Então, pra gente começar esse bloco, eu queria saber de vocês como é que foi o carnaval desse ano pra vocês. Como é que vocês vivenciaram essa experiência? Pra mim foi muito tenso, né, por conta da Tijuca ter ficado com o vice-campeonato a um décimo da primeira colocada, né. E ao mesmo tempo que a gente torce pelo fato do Leandro ser nosso amigo lá na Tijuca, trabalhou com a gente, né, e a gente, sofrimento, pela primeira vez eu caí de joelhos quando o quesito desempate, que era justamente a alegoria, pontuou 40 pontos. Então, é uma coisa involuntária, às vezes você vê, poxa, o cara se jogou de joelho, que coisa mais louca, pra que isso? Mas foi uma coisa involuntária. Foi um drama, né, foi ver o... É, eu caí de joelhos pelos 40 pontos, né, e isso até hoje me emociona. Então, isso é um momento único que o Carnaval nos proporciona. E mesmo ficando a um décimo da campeã, a Tijuca tá muito feliz com o vice-campeonato. É o ápice ali, né, essa contagem de pontos é o ápice dessa emoção, talvez, né. Vou deixar a Tia Glorinha por último. Bem, o Carnaval desse ano, pra mim, foi também de muitas emoções. Mas, quer dizer, o Império Serrano desfilou muito bem, né, foi considerado pela crítica, né, o campeão moral do Carnaval. E isso, pra mim, sinceramente, importa mais do que o resultado. Eu quero ver o meu Império bem, quero que ele faça um desfile que contagie o público, porque essa é a missão do Império, né. E o resultado, paciência, né, a gente tem que se conformar. Ah, é, a gente se conforma. Agora, eu hoje em dia trabalho na cobertura do Carnaval, né, quer dizer, eu tenho um blog num site de Carnaval e faço parte há dois anos do júri do Estandarte de Ouro, que é uma grande responsabilidade. A gente tem de assistir tudo, né, tem que ver tudo o que acontece, tem que ter uma grande preocupação em ser justo, porque o prêmio Estandarte de Ouro é um prêmio muito importante para o sambista, então a gente tem que pensar muito antes de conceder um prêmio, e isso é feito, é levado muito em consideração, é um julgamento muito sério, porque esse prêmio representa muito para o sambista. Depois da própria apuração das escolas é o estandarte que vale, né. E é um reconhecimento, muitas vezes, individual ao trabalho de uma determinada ala ou até de uma determinada pessoa, então tem de ser muito criterioso. Agora, o meu Carnaval também acaba na Intendente Magalhães, onde desfilam as escolas pequenas, porque nós adoramos, eu vou com toda a família para a Intendente Magalhães e vamos lá assistir aquele desfile que é muito próximo ao passado, a gente, é o túnel do tempo, né, a gente entra ali e sai na década de 70, porque as escolas têm um vigor, eu me emocionei muito com o desfile da Unidos do Jacarezinho, que não foi bem colocada, mas fez um desfile muito vibrante, cantando samba alto, uma coisa muito emocionante. E a Sossego, que foi a campeã, também fez um desfile muito bonito. Então, eu gosto muito de ir para a Intendente e levo a família toda e meus netos gostam também, e a minha neta é que puxa, ela quer sempre ir, porque nós achamos que ali está a raiz de tudo, né. A gente ainda pode ver a força do Carnaval livre desse espetáculo que se montou em cima dele, né. E que, em muitos aspectos, é bom, rende visibilidade e até recursos para o samba, mas em outros aspectos a gente paga um preço por isso, né, a perda de uma certa autenticidade. Então, a Intendente Magalhães tem que tomar na veia, na terça-feira de Carnaval. Para resgatar dessa sensação. Agora, Tia Glorinha, quero saber das suas emoções esse ano com o Carnaval e quero saber também se a emoção muda com o tempo, depois de tanta experiência, de tanta vivência, qual é a diferença? Ah, a emoção é muito grande. Quando eu começo já a ensaiar as baianas, para mim aquilo já é uma emoção, que eu sempre digo, eu não sou presidente, sou baiana igual a elas, se precisar de vestir a roupa e rodar, eu vou rodar bonito igual a elas, que ainda estou girando bem. A minha emoção foi muito grande quando eu vi o tape, né, do Salgueira entrando na avenida, aquilo para mim foi tudo, porque você ali dentro, você não está sabendo de nada, você está fazendo o seu show, a beleza ali para o público, né. Quando eu assisti o tape, eu fiquei louca, né, falei, não acredito, não acredito que aquela é a minha escola, não acredito que aquelas são as minhas baianas, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela ala das baianas. Sempre serei baiana. E a cigana que vinha na frente das baianas, que cigana era aquela? Forte, né? Forte. Uma coisa linda, né? Eu não esperava, foi surpresa, porque a presidente Regina, ela tem uma coisa assim de bom, eu me espelho no trabalho dela, né, ela me dá força, eu dou força também, porque quando eu entrei para ser presidente, ela me falou para mim, Tia Glorinha, o que a senhora quer mudar, o que a senhora quiser mudar, a senhora muda na ala, então eu tenho carta branca com ela. Aí eu falei, Regina, uma coisa que eu queria, que me incomoda, é, as baianas vêm com a nágua e a camiseta. Aí ela falou, a senhora vai lá no babado, vai lá, vê um tecido que a senhora gosta para fazer uma saia, né? Então ali eu comecei a bolar com a baiana, que ela até, eu já faleceu, aliás, ela é até diretora, Tia Vânia, então nós começamos a bolar para fazer a roupa do ensaio técnico, e aí, e por aí afora, né? Isso é o bom de se ter, como você disse, né, Raquel, recursos, né, o carnaval cresceu e hoje tem esse lado, perde-se um pouco talvez dessa autenticidade que você vê ali na intendente, mas por um outro lado você ganha essa possibilidade de investir em aprimoramentos, em melhorias para quem está desfilando, que seja só a felicidade mesmo, e já começou o próximo carnaval, né, gente? Ano que vem já está ali, né? A gente já fala do carnaval como ano passado, o sambista tem isso, virou quarta-feira, ah, ano passado a mangueira foi campeã. Réveillon é quinta-feira, né? É, o nosso ano começa. Está correndo para renovar o contrato, já vai ali, renova, o que vai mudar? Muito bom. É tenso. Gente, olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente, o carnaval é uma festa linda, enorme, não cabe dentro desse programa, com certeza, a gente deixou de comentar muitas coisas, né, mas acho que quem vive o carnaval, sente o carnaval, com certeza, sabe do que a gente está falando, né, desse envolvimento que corre na veia de quem está vivendo ali, e quem está observando sente isso, né, pelas cores que a gente vê na avenida e essa alegria enorme que fica no olhar de cada um de vocês quando vocês estão falando desse assunto. Muito obrigada por terem vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema lindo, e que não morra nunca o carnaval. Nem pode, que venham outros carnavais. Que venham muitos carnavais e cada vez melhores, né, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada a você. E você faz parte de uma família carnavalesca? Então compartilha sua experiência com a gente, entra na nossa página, liga, manda um e-mail, conta tudo. E obrigada por acompanhar a gente aqui pelo canal Saúde, pela internet, ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho